A partir de agora você vai sentar na cabeça Eu fui pra uma social e a novinha me xingou Bebemos a noite inteira e ela ficou de caô Na hora do vamos ver, olha só o que rolou A cara está doendo e ele falou Você vai sentar na cabeça Continuamos, deitados na cama, rolando e tal Eu falei Prefiro morrer do que sentar na cabeça Prefiro morrer do que sentar na cabeça Você tá na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Eu fui pra uma social e a novinha me xingou Bebemos a noite inteira e ela ficou de caô Na hora do vamos ver, olha só o que rolou A cara está doendo e ele falou Você vai sentar na cabeça Você vai sentar na cabeça Continuamos, deitados na cama, rolando e tal Eu falei Prefiro morrer do que sentar na cabeça Hermínio Félix, o rolo compressor Hahahaha Ha, 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 ha.